Olá, seja bem-vindo aqui a TVAL, a TV dos catarinenses está no ar o nosso programa, o edição extra desta semana que repercute a semana dos parlamentares, especialmente neste pós-eleições 2024, quando deputados estiveram participando deste pleito, alguns deles como candidatos nos seus respectivos municípios, três inclusive eleitos e nós vamos repercutir esses temas que com toda certeza movimentaram Santa Catarina, movimentam o parlamento catarinense e com toda a razão e certeza a vida de todos nós. Nosso agradecimento a todos vocês que sempre nos privilegiam com a audiência aqui na TV dos catarinenses, especialmente com nosso programa, o edição extra que semanalmente traz colegas para debaterem e repercutirem os fatos, os acontecimentos que lá na Alesc estão sendo debatidos e discutidos. E estamos recebendo aqui com muita satisfação o colega o Marcelo Espinosa, jornalista da casa, jornalista da Alesc que gentilmente nos abrilhanta com a sua presença e o seu conhecimento aqui nesta semana. Marcelo, satisfação estar contigo mais uma vez, especialmente neste programa o qual temos um carinho muito especial. Bem-vindo, meu caro. Obrigado, Fabiano. Nossa saudação sempre especial a você, a equipe que trabalha com a gente aqui no Edição Extra e principalmente para quem vai nos acompanhar aí pela TVA, pelo nosso canal no YouTube também com bastante audiência, o programa Edição Extra. Sem dúvida e desde já eu quero fazer esse chamado a você participar e acompanhar as redes sociais da TVA e da Alesc. Entre no canal do YouTube da Alesc, se inscreva, acompanhe todos os programas, os conteúdos exclusivos que com toda certeza serão de grande importância para o seu conhecimento. E claro, não deixe de deixar o seu like no nosso programa o Edição Extra que hoje está aqui com o Marcelo Espinosa. Bom, Marcelo, vamos falar de eleições 2024. Nós tivemos os deputados participando desse processo eleitoral, o que é natural, é importante, porque são lideranças nos seus municípios, nas suas regiões com grande representatividade, com expressividade e a presença do parlamentar lá na base é muito importante, até para orientar o eleitor, para ajudar os candidatos e partidos a se fortalecerem e darem ao cidadão a melhor oportunidade de escolha, para que sintam-se mais seguros com o seu voto. Como é que você viu a participação dos deputados, Marcelo, e principalmente nós tivemos esse período aí de 45 dias, basicamente, em que a Alesc teve sessões pontuais, respeitando um calendário já aprovado no início de ano, mas que tradicionalmente nesse período de eleições é bastante utilizado. Bom, Fabiano, esse é um momento que é muito importante para a democracia, eu diria para você. Cada dois anos nós temos eleições aqui no país e, mesmo não sendo eleição para a Assembleia, eleição para os deputados, para os 40 deputados, a eleição municipal tem um papel muito importante para os parlamentares catarinenses e não só de Santa Catarina, eu diria de todos os estados. E por quê? A gente tem que entender que a construção da política, ela não se dá apenas no momento da eleição. Porém, a eleição é um momento crucial para você lançar bases, para poder desenvolver o seu trabalho, qual seja o mandato para o qual você vai ser eleito. E no caso da Assembleia Legislativa, os deputados precisam ter contato constante com as suas bases nas suas regiões de origem e isso também ocorre durante o período eleitoral. Basicamente porque eles têm interesse, evidentemente, em eleger candidatos que sirvam de apoio para eles no exercício desse mandato na Assembleia. De que forma? Polendo as reivindicações junto à comunidade, sabendo dos problemas que afetam a população e que podem ser tratados e discutidos por meio de um mandato parlamentar na Assembleia Legislativa. Esse é um ponto importante que, de imediato, já mobiliza praticamente todos os deputados. Mesmo aqueles que, eventualmente, às vezes, têm um discurso menos ligado à questão da política, eles se engajam nesse momento porque isso é importante, não só para o exercício do mandato deles, como eu disse anteriormente, mas para o próprio fortalecimento da democracia. De levar esse entendimento que esse momento é importante, mesmo que, muitas vezes, as pessoas se incomodem um pouco com a ausência do parlamentar no parlamento, nesse momento específico, quando se dá a campanha eleitoral. Esse é um aspecto importante. Aí a gente tem um outro aspecto, que é aquele caso em que os deputados resolvem concorrer a prefeito, a vice-prefeito, em seus municípios de origem, nas suas bases eleitorais. Isso, às vezes, é questionado por algumas pessoas. Ah, mas se o parlamentar foi eleito para um mandato, por que ele vai atrás de outro? Isso faz parte da natureza do regime democrático. Para você conseguir alcançar espaços diversos dentro do poder, você tem que fazer esse tipo de procedimento, que é, por exemplo, estando no exercício de um cargo, concorrer ao outro. Isso faz parte, isso é normal, por mais que às vezes as pessoas se incomodem. E, nesse caso, é comum na Assembleia que a gente tenha candidatos a prefeito dentro da Assembleia, aliás, deputados que se transformam em candidatos a prefeito. Nessa eleição, foram seis, para ser mais preciso. Já houve muito mais em eleições passadas. Em 2008, por exemplo, para você ter uma ideia, foram 12. E nós tivemos, em 2020, uma exceção, quando nenhum deputado saiu candidato a prefeito. Se eu não me engano, acho que apenas um, se eu não estiver enganado nesse momento. Mas foram poucos, até porque a pandemia abagunçou muito o cenário. A eleição foi realizada depois do dia normal, que geralmente é o primeiro domingo de outubro. A eleição em 2020 foi no dia 15 de novembro. Enfim, foi um cenário bastante diverso. Mas isso é um procedimento comum, não só na Assembleia, mas em outros parlamentos também e na própria Câmara dos Deputados. A gente tem casos de deputados federais que saem para concorrer a prefeitos dos municípios. O caso, por exemplo, de Carmen Zanotto, que foi eleito prefeita lá em Lá. A gente teve o Carlos Chiodini também, que foi candidato em Itajaí. Enfim, são alguns dos exemplos que a gente pode passar. Sem dúvida, Marcelo. Só quero trazer esse aspecto que você fala do deputado ser candidato a prefeito. Em 2026, não há dúvida que haverá prefeitos, vereadores que também estarão concorrendo a cargos para deputado. Isso é fato. Ou até mesmo a governador, senador. Haverá este movimento, o que é perfeitamente normal nesse processo de construção democrática, nesse processo de participação das lideranças em espaços de poder. Não de poder por vaidade ou ego, mas sim de poder para construir, para fortalecer a sociedade, enfim, fazer uma entrega à sociedade catarinense em especial. Mas já que se tocou nesse assunto, são seis parlamentares que estiveram, parlamentares da LESC, que estiveram candidatos. Três deles obtiveram sucesso. Foram eleitos nestas eleições. Destacamos inicialmente o delegado Egídio Ferrari, lá no município de Blumenau, ele que é do PL. O Massoco, que também é do PL, que foi eleito em Concórdia. E o Steiner Sorato, do PL, lá em Tubarão, foram candidatos. Sargento Lima, lá no município de Joinville, o Marquito, do pessoal aqui em Florianópolis, e a Luciane Carminati, em Chapecó, candidata a vice. Então, seis deputados, três eleitos, três do PL. E ontem, inclusive, os parlamentares fizeram os seus balanços, as suas atividades, no sentido de avaliar como o seu partido, a sua participação, influenciou ou não influenciou as eleições municipais. Eu creio que tu também deve ter acompanhado os pronunciamentos dos parlamentares de todas as bancadas. Do mesmo jeito que é de praxe que nós tenhamos candidatos, deputados, candidatos a prefeito, então, de praxe, que depois que passa o primeiro turno, os deputados, independente de terem sido candidatos ou não, venham a fazer um balanço das eleições. E nós tivemos ali balanços bastante positivos, principalmente pelo lado do PL, o Partido Liberal, o partido do atual governador, que conseguiu aumentar o número de prefeitos em relação a outros partidos, quebrando aí uma escrita, né, se transformou no partido com o maior número de prefeitos, atualmente no Estado, a partir de 2025, né, a partir de 1º de janeiro. E, pelo lado do PL, a gente teve ali o balanço positivo, principalmente, dos deputados Massoco e Sorato. O Massoco enfrentou problemas de saúde na campanha dele lá em Concórdia, chegou a ser internado, mas conseguiu vencer a eleição e vai retornar, digamos assim, à prefeitura, porque o Massoco, o deputado Massoco, ele era vice-prefeito de Concórdia até 2022, quando ele se candidatou a deputado, e ele foi eleito. Aí ele deixou o cargo de vice-prefeito de Concórdia, foi para a Assembleia e exerceu o mandato aí por esses dois anos, e a partir de 1º de janeiro volta a Concórdia agora como prefeito eleito do município. E o deputado Sterner Sorato, que teve um papel mais de articulação no seu mandato, porque ele foi, durante um ano, chefe da Casa Civil do governador Jorginho Mello, ele, digamos assim, retorna Tubarão, porque, com uma escrita familiar, o pai dele, Sterner Sorato, foi prefeito lá em Tubarão, foi deputado federal, político muito conhecido, muito respeitado lá no município. E o deputado Sorato, que a gente chama de Sorato, mas é Sterner Sorato Júnior, o pai dele chamava Sterner Sorato, ele agora vai ter esse desafio à frente da Prefeitura de Tubarão. Claro, houve outros balanços, o deputado Marquito ficou em 2º lugar na campanha em Florianópolis, fez um balanço positivo, entende que lançou uma campanha propositiva, uma campanha que angariou uma quantidade de votos que não foi suficiente para uma realização de um 2º turno, mas que deu um destaque para o partido de esquerda com o PSOL, e o PSOL fez aqui em Florianópolis 3 vereadores, manteve a sua quantidade de cadeiras, além do deputado Sargento Lima, que ficou em 2º lugar na campanha lá em Joinville, e que também fez um balanço positivo, mesmo com a reeleição de Adriano Silva lá em Joinville, ele fez um balanço positivo, entendeu que foi uma campanha muito aguerrida, uma campanha que lhe deu uma vivência muito importante para ele ter contato, um contato mais próximo ainda com as realidades do município de Joinville, o que mesmo não tendo obtido a vitória nas urnas, não deixa de ser um aprendizado, não deixa de ser uma bagagem, não só para a continuidade do exercício de mandato do deputado, mas para eventuais futuras candidaturas a prefeito em outras eleições. Sem dúvida, já que estamos falando de balanço, alguns partidos e parlamentares comentaram justamente sobre esse contexto, mas deixa eu destacar, o delegado Egídio foi eleito com 51,4% dos votos. Também em Tubarão, o Sorato foi eleito com 73,3% dos votos válidos e o Massoco com 48,7% dos votos válidos lá em Concórdia. O PL elegeu 90 prefeitos e quase 600 vereadores. O Podemos elegeu 89 vereadores, 14 vices-prefeitos e 3 prefeitos em Santa Cecília, Monte Castelo e Jaguaruna. O MDB elegeu 70 prefeitos e 741 vereadores. O PP elegeu 53 prefeitos. Então, este contexto todo, Marcelo, foi destacado lá na Assembleia. Claro que os deputados, alguns esperavam melhor desempenho, outros esperavam desempenho menor e conseguiram almejar um número mais positivo, mas creio que para os parlamentares é vida que segue. Pelo menos esse foi o sentimento que eu ouvi do Marquito, ouvi do Sorato ontem, ouvi dos parlamentares que participaram de alguma forma, de alguma maneira, das eleições. Fabiano, existe uma sensação, não só acho que entre os deputados, mas entre as autoridades conduzindo o processo eleitoral. Nós, jornalistas, você que acompanhou a eleição lá no Oeste Catarinense, que mesmo com todo o cenário polarizado que a gente tem enfrentado nos últimos anos aqui no Brasil, e mesmo diante do caráter muito particular da eleição municipal, porque, diferentemente da eleição para governador, para presidente, a gente não tem contato com os candidatos, mas no município a gente conhece o candidato a prefeito, às vezes ele pode ser o nosso vizinho, pode ser nosso amigo, pode ser familiar, do mesmo jeito que o vereador acontece a mesma coisa, a gente tem uma proximidade muito maior, e me passa pelo menos a impressão de que a eleição municipal a gente vive com muito mais intensidade até do que, às vezes, a eleição para presidente e para governador. Mesmo com essas situações, a gente tem uma eleição relativamente tranquila no decorrer desse ano. Claro, sempre vai existir desentendimento, às vezes vai existir... Às vezes chega até às vias de pato, mas eu entendo que isso faz parte do calor do processo. Passada a eleição, o importante é a gente tirar as lições, tanto de quem eventualmente venceram e daqueles que eventualmente foram derrotados, mas que a gente não pode ser considerados como perdedores. São participantes de um processo importante que contribuíram para esse resultado final que a gente alcançou. E acho que o aspecto mais importante agora é entender que o Estado continua, o município continua, e que nós vamos ter que dar atenção a uma série de problemas que o Estado vai enfrentar no decorrer dos próximos... E já está enfrentando, a gente pode dizer assim. Os municípios precisam entender muito bem a importância de atacar questões relativas às mudanças climáticas, há uma necessidade de obras estruturantes nesse sentido, isso é algo que os prefeitos vão ter que tomar muita atenção daqui para frente, tanto para os excessos de chuva como para a falta dela. A gente está vendo aí uma série de problemas Brasil afora, o mundo todo, como dizia assim, com relação a isso. E também, é claro, aqueles desafios tradicionais que todo prefeito já tem. Questão de creche, questão, por exemplo, de geração de empregos. E Santa Catarina tem uma situação diferenciada, é importante a gente destacar, mas sempre é necessário algum tipo de atenção. E nos municípios maiores, um aspecto que foi trazido para essa campanha por alguns candidatos, que é o aumento das pessoas em situação de rua, ligadas também muito a uma questão da drogadição, da dependência química, que é algo realmente que os municípios, os futuros prefeitos vão ter que olhar e com carinho são demandas que vão surgindo à medida que o tempo vai passando e isso é natural que os problemas apareçam mesmo. Eu acredito que a gente teve um resultado muito bom do ponto de vista institucional nessa eleição. O que eu quero dizer com isso? Não houve em nenhum momento qualquer tipo de ameaça de ruptura. houve, aparentemente, um respeito muito grande às regras eleitorais, à legislação eleitoral. Isso foi destacado pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral e, principalmente, a gente não viu nenhum tipo de questionamento de teoria da conspiração a respeito de resultados, como a gente já viu em outras eleições. É verdade, Marcelo, é verdade. Mas nós vamos para o intervalo e nós já voltamos aqui com o Edição Extra dessa semana, hoje, conversando aqui com o Marcelo Espinosa, aqui na TVAO. Um instante só. Fique ligado. Voltamos com o nosso Edição Extra aqui na TVAO, a TV dos Catarinenses, hoje, conversando com o Marcelo Espinosa. E continuamos no tema eleições. Falávamos no primeiro bloco da participação dos deputados, tivemos três deputados eleitos, tivemos seis deputados que participaram das eleições, o balanço dos deputados, uma eleição calma na Assembleia, repercutiu a eleição nesta terça e quarta-feiras, especificamente, quando os deputados tiveram reunião nas comissões, no plenário, enfim, as manifestações dos deputados, a casa cheia novamente, o calendário especial de sessões, que foi um sucesso mais uma vez. E agora teremos novos deputados na Assembleia Legislativa. Com a eleição dos deputados Sorato, Massoco e delegado Egídio, acenderão a Alesc novos parlamentares. Nós tivemos, ou vamos ter, o Maurício Peixer, do PL, que é vereador lá no município de Joinville, que também já exerceu mandato na Alesc no começo deste ano. Depois, o Alex Brasil, que inclusive tomou posse nesta semana, ele que é advogado aqui em Florianópolis. E vamos ter também o vice-prefeito de Camboriú, o Júnior Cardoso, que é do PRD, que vai assumir na vaga do delegado Egídio Ferrari. Marcelo, qual a expectativa de posse efetiva desses parlamentares na casa dos catarinenses? Já tem data, já temos a previsão de que esses demais, tanto o Maurício quanto o Cardoso, possam assumir suas posições na Alesc, a exemplo do Alex Brasil? Então, Fabiano, esses são os nomes que têm o direito de assumir esses cargos, porque eles são os primeiros suplentes dentro dos partidos para os quais os deputados que foram eleitos prefeitos foram eleitos deputados lá em 2022. É claro que é difícil que isso ocorra, mas pode ser que, eventualmente, um ou outro não tenha interesse de assumir o cargo. Acho pouquíssimo provável que isso ocorra, principalmente no caso do PR. A gente tem o Maurício Peixer, atualmente é vereador em Joinville, vereador muito experiente lá em Joinville, e ele, como você disse, chegou a exercer durante um bom tempo o mandato de deputado. Ele é suplente, mas foi convocado porque o deputado Sorato foi um ano chefe de gabinete, aliás, chefe da Casa Civil, Jorginho Mello, e depois o deputado Sargento Lima foi secretário da Segurança Pública. Quando Sorato e Sargento Lima retornaram à Assembleia, Peixer teve que deixar o mandato, retornou à Câmara de Vereadores de Joinville. Mas, para você ter uma ideia, o vereador Mário Speixer sequer foi candidato à reeleição lá em Joinville, porque ele tinha ali uma esperança muito grande de que um deputado do PR fosse eleito prefeito, e aí abriria a vaga para ele, porque ele é o primeiro suplente do PR. Então, ele deve assumir, provavelmente, no máximo até 1º de janeiro. Você fez uma pergunta, estou fugindo um pouco do assunto, mas voltando à questão objetivamente da resposta. Em tese, eles podem assumir a partir de janeiro de 1925. Caso o deputado que foi eleito prefeito queira renunciar antes para se dedicar a uma transição lá no seu município, ele pode fazer isso em qualquer momento, e aí o deputado suplente já assume de imediato o cargo. É de praxe que, geralmente, os deputados deixem para renunciar no fim do ano, ou antes da diplomação junto à justiça eleitoral, ou realmente faltando aí alguns dias para a posse. Então, a certeza mesmo é que esses futuros deputados estarão na Assembleia a partir de janeiro de 1925, e já vão participar, portanto, do processo de escolha da futura mesa que vai comandar a Assembleia a partir de 2025, no bienio até 2027. Só falando um pouquinho dos outros dois nomes, o Alex Brasil, como você disse, ele está no exercício do deputado, ele é o segundo suplente do PR, ele está no exercício do mandato, no lugar do deputado Mano Cisco de Lark, que se licenciou por 60 dias por motivo de saúde. A previsão é que Cisco de Lark volte aí, provavelmente, nos próximos dias. E o outro lado, o do PRD, vamos dizer assim, as pessoas às vezes se questionam, mas o delegado Egídio do PRD, por que não vai ser um outro candidato do PRD, um outro deputado, um outro suplente do PRD? É porque o delegado Egídio foi eleito pelo PTB em 2022, e o PTB se fundiu com o Patriota e formou o PRD, um novo partido. Então, a vaga pertence ao PRD, e o primeiro suplente do PRD é Júnior Cardoso, que atualmente é vice-prefeito em Camboriú. Só que o mandato dele lá em Camboriú termina no dia 31 de dezembro deste ano. Então, ele provavelmente, vindo a assumir o cargo na Assembleia Legislativa, a partir de janeiro de 2025. Marcelo, vamos falar de tranquilidade no pleito e temas que permearam este pleito eleitoral. A gente viu nestas eleições algumas surpresas. Essa eleição foi a eleição do impossível. Candidatos que estavam muito bem cotados acabaram não se elegendo, candidatos que estavam na expectativa, na iminência da eleição, acabaram não sendo eleitos. Mas alguns temas básicos foram muito debatidos em todas as regiões do Estado, que foi a questão da saúde, a questão da educação e da infraestrutura, basicamente. Como é que você viu essa discussão dos temas da eleição aqui na Grande Florianópolis e eu comento depois lá no Oeste? Olha, aqui em Florianópolis nós tivemos uma campanha onde o atual prefeito, que se reelegeu, Topazio Neto, procurou mostrar muito o que ele fez nesses pouco menos de dois anos de mandato como prefeito. A gente precisa lembrar, Topazio Neto era vice de Jean Loureiro, Jean Loureiro renuncia em março de 2022 para ser candidato ao governador e, na ocasião, portanto, o Topazio Neto, que era vice, assume a prefeitura. Topazio Neto faz uma campanha muito em cima dessas questões. Evidentemente que os seus concorrentes, principalmente o Lela, que foi do PT, o candidato do PT e o Dário Berger, do PSDB, procuraram mais atacar questões da administração Topazio Neto, fazendo críticas às situações principalmente relacionadas à saúde e à mobilidade urbana. Marquinto foi numa campanha mais propositiva, no sentido de mostrar que a cidade tem dificuldades, é verdade, mas que ele se dispunha a ser o candidato para tratar dos problemas da cidade, com relação a transporte público, com relação à questão ambiental. Afinal, a gente está numa ilha, uma ilha muito sensível do ponto de vista ambiental em algumas regiões e é preciso um cuidado bastante grande com essa questão para a gente não perder a galinha dos ovos de ouro do turismo de Florianópolis, que são as praias, que são as paisagens naturais. No decorrer da campanha, que foi encerrada no primeiro turno, Topazio Neto obteve uma votação considerável, 58% dos votos válidos, a gente percebeu esse movimento. Só que, ao que tudo indica, o eleitor optou pela continuidade e a gente viu isso no resultado das urnas. A campanha de Topazio Neto encontrou uma estratégia bem interessante de comunicação, que, no meu ponto de vista, enquanto comunicador, enquanto jornalista, foi muito acertada e também abordou muito a questão das redes sociais. O Topazio Neto é um candidato que se expôs bastante nas redes sociais, em TikTok, em Instagram, com vídeos que fogem um pouco da política convencional, com as quais boa parte da classe política ainda não está acostumada e com as quais muitos políticos, em especial da direita, ganharam projeção nos últimos anos. Topazio Neto utilizou dessa estratégia e mostrou um resultado muito positivo desse lado. Tanto que eu conheço pessoas que não são de Florianópolis, mas que seguem Topazio Neto nas redes sociais porque acham bastante interessante a forma como ele se comunica com os eleitores por meio dessas redes sociais. No final das contas, eu acredito que foi uma eleição muito tranquila, mesmo havendo ataques pontuais de alguns lados, mas a gente teve uma eleição tranquila no dia da eleição também da votação, uma ou outra ocorrência, mas nada que tenha fugido, assim, daquilo que a gente já conhece, que já é comum numa eleição municipal. Sem dúvida, e aqui eu quero trazer dados do TRE também, que nós tivemos pouquíssimas ocorrências no estado de Santa Catarina, pouquíssimos problemas com urnas, pouquíssimos problemas com eleitores, pouquíssimos problemas com os candidatos. Foi uma eleição que o eleitor, Marcelo, votou muito quieto no Oeste. No contexto geral, o eleitor, o que ele fez? Fez o seu voto e foi para casa. Ele não ficou se expondo, ele não ficou discutindo. Foi uma eleição muito tranquila e isso em vários municípios ficou muito evidente. Não sei como é que foi aqui em Florianópolis especificamente, ou aqui na Grande Florianópolis, mas isso é lá no Oeste. E lá no Oeste, nós tivemos, no caso de Chapecó, a reeleição de João Rodrigues com quase 83% dos votos. Tivemos em Xancherê o candidato a prefeito reeleito com 92% dos votos. Foi uma situação histórica, talvez a maior reeleição do estado. Então, nós tivemos essas peculiaridades que permearam esse pleito também. E acho que um outro aspecto interessante, Fabiano, é que muita gente esperava que essas eleições pudessem significar uma reedição da eleição de 2022, quando nós tivemos ali Bolsonaro e Lula em polos bastante opostos. Primeiro que a gente tem que levar em consideração que a eleição municipal, nos grandes centros, como São Paulo, no Rio, talvez até reflita um pouco isso. São Paulo talvez seja um caso mais emblemático. Mas aí a gente tem que levar em conta que eleição municipal é uma realidade distinta. As pessoas, na decisão de voto, vão levar em consideração, principalmente, o desempenho dos mandatários. As pessoas que elas conhecem podem estar aptas para governar o município no qual elas vivem. Evidentemente que, em algumas situações, a influência de cabos eleitorais, como Jair Bolsonaro, como Lula, é importante. No caso de Santa Catarina, eu posso dizer, até com base nos dados, que Jair Bolsonaro, aparentemente, tem muito mais influência. E isso é explicado, evidentemente, por uma característica do Estado, um Estado mais conservador, um Estado que se posiciona mais à direita, sua população, pelo menos, demonstra isso, e que transformou, deu votações muito expressivas para Jair Bolsonaro, tanto em 2022 quanto em 2018. E também a gente não pode lembrar, esquecer de Aécio Neves, em 2014, que superou bastante na ocasião de Dilma Rousseff naquela eleição. Agora, se você for analisar qual foi o papel desses cabos eleitorais nessa eleição, eu não acredito, francamente, que tenha sido um papel muito decisivo, principalmente no caso de Jair Bolsonaro. Por quê? Ele tem uma influência grande sobre o eleitorado, ele é alguém muito respeitado aqui no Estado, porém, os candidatos que venceram nas principais cidades do município, do Estado, necessariamente, ou não tinham apoio, ou não apresentavam esse apoio do Jair Bolsonaro em suas campanhas. Vou te dar um exemplo aqui de Florianópolis. Topazio Neto era candidato de Jair Bolsonaro, mas se você for assistir a campanha eleitoral de Topazio Neto, Jair Bolsonaro praticamente não apareceu. o governador Jorginho Mello aparecia bastante. Em Joinville, Adriano Silva não tinha o apoio de Jair Bolsonaro e se elegeu com relativa tranquilidade em relação aos demais candidatos. E outros exemplos que a gente poderia citar aqui, por exemplo, Crisciúma, Balneário Camboriú. Então, isso prova, ao meu ver, que necessariamente o eleitor não vai seguir aquela orientação dada por cabos eleitorais de expoente nacional como Lula e Bolsonaro. Lembrando que aqui em Santa Catarina, Bolsonaro tem muito mais condições de influenciar o voto do eleitor do que Lula em função da característica do Estado, que eu já disse anteriormente. Sem dúvida, Santa Catarina não vai ter segundo turno, porque Adriano Silva foi eleito em Joinville com mais de 50% dos votos, também em Blumenau, o delegado Egídio alcançou os 51%, e aqui em Florianópolis, Topazio Neto foi reeleito com 58% dos votos. Então, Santa Catarina, em nenhuma das três cidades onde o segundo turno estará ou poderia estar presente, terá, então, um novo momento de votação. E nós vamos para mais um intervalo. E nós já voltamos aqui com Marcelo Espinosa no nosso bate-papo do Edição Extra desta semana, que com a tua audiência é ainda mais especial. Só um instante. Voltamos com o nosso Edição Extra aqui na TVA ou a TV dos Catarinenses. Hoje, conversando aqui com o Marcelo Espinosa, jornalista da Alesc, que abrilhanta com a sua presença e a sua eloquência aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos vocês. E não se esqueça de acompanhar os programas e os conteúdos da Alesc nas redes sociais. Muito importante, hein? Fique por dentro do que o Parlamento do Estado produz, as leis que por lá passam. E já que estamos falando de Alesc, vamos falar do trabalho da Alesc, que agora toma força e vigor com mais intensidade, especialmente agora, em que os parlamentares se voltam para dentro da casa. Teremos, por exemplo, eleição da mesa diretora, votação do orçamento, as matérias que devem chegar do Poder Executivo para o fechamento do ano e já prevendo 2025, que é um ano que tende a ser um ano muito importante para o Poder Executivo estadual. Primeiro ano também das novas legislaturas nas câmaras municipais e também do primeiro ano de mandato dos prefeitos eleitos e reeleitos. Então, é um ano muito importante e estratégico, eu diria, em termos de Estado de Santa Catarina. Tu concorda, Marcelo? É, a retomada dos trabalhos na Assembleia aconteceu essa semana. A gente teve o calendário especial, que o Didi Chen formou aqui na Edição Extra. E agora, com a finalização das eleições, os trabalhos retornam normalmente às reuniões das comissões, às audiências públicas, dos fóruns e às sessões de votação de projeto. A gente pode destacar, Fabiano, dois projetos que devem render bastante discussão daqui até o fim do ano. Um deles, obviamente, de praxe, é o orçamento estadual. Já está na casa, ainda não entrou em tramitação, mas já está protocolado pelo Executivo na Assembleia Legislativa e não traz novidades muito substanciais, aliás, diferenças muito grandes em relação daquilo que já estava presente na Lei de Diretrizes Orçamentares, que a gente tratou aqui também na Edição Extra. Lembrando que no primeiro semestre se apresenta a Lei de Diretrizes Orçamentares, a LDO, que é um esboço do orçamento, e agora, no segundo semestre, discute, já com os devidos valores, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é aquela que vai ditar os rumos do Estado a partir do ano que vem. É bom lembrar que a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia é a única comissão que analisa o projeto do orçamento, se estabelece todo um cronograma que deve ser concluído nos próximos dias, no intuito da apresentação das emendas, na questão, por exemplo, do próprio comportamento da receita do Estado e, até o fim do ano, esse projeto tem que estar aprovado. A Assembleia não pode entrar em recesso em dezembro sem que o orçamento esteja aprovado. Esse é um projeto que é de praxe, é normal, mas que sempre gera algum tipo de discussão. Outro projeto que entrou na Assembleia e que, esse sim, deve mobilizar as categorias do magistério é uma alteração que o Executivo está propondo no plano de cargos e salários dos professores da rede pública estadual de ensino. Basicamente, está se propondo a tal da descompactação da tabela dos salários dos professores. O que significa isso? Existe sempre uma histórica reclamação por parte da categoria dos professores de que o salário de quem ingressa na carreira de professor e o salário de quem já está praticamente no final da carreira para se aposentar, a diferença é muito pequena, que não seria justo com quem já está há mais tempo na profissão a situação atual em função do plano de carreiras vigente. Evidentemente que é um desafio grande para o Executivo porque você precisa oferecer um salário atraente para que as pessoas se interessem em trabalhar como professores no governo do Estado e você também precisa reconhecer o trabalho de quem já está próximo à aposentadoria. Então, com base nisso, o governo encaminhou um projeto, o projeto ainda não entrou em tramitação, deve entrar em tramitação nos próximos dias e é uma proposta que certamente vai chamar a atenção principalmente da categoria do Magistério Público. Nós devemos ter aí muita discussão a respeito disso nas próximas semanas. Claro, sempre chega algum projeto de última hora, tem aqueles, por exemplo, de autoria parlamentar que eventualmente devem avançar. Essa semana mesmo avançou uma proposta de emenda à Constituição que altera, aliás, que propõe um novo hino para o Estado de Santa Catarina, uma proposta do deputado Ivan Arce. Ela deu um pequeno passo ali na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela tem um caminho longo ainda até chegar ao plenário. E também a proposta do deputado Camilo Martins do duodécimo da Defesa Civil, ou seja, de garantir recursos para projetos na Defesa Civil. Hoje são 0,27% do orçamento, quer se chegar no mínimo a 0,5%, mas na forma de duodécimo. O que significa isso? Hoje, se sobrar dinheiro na Defesa Civil, ele tem que retornar para o Caixa Geral do Estado. Na forma de duodécimo, se vai o dinheiro para a Casa Civil e sobrar no final do ano, ele fica na Casa Civil, aliás, na Defesa Civil. Para quê? Para ser investido em projetos diversos, como já acontece com os poderes. Poderes de praxe devolvem dinheiro para o Executivo no fim do ano, até porque não tem a mesma capilaridade que tem uma Defesa Civil, que tem o Estado, que é quem presta serviço direto para o cidadão, na educação, na saúde, na segurança pública e em outras áreas. Sem dúvida. Vou pegar alguns pontos que você fala, Gil Marcelo. Começando com o orçamento. Nós teremos uma previsão de incremento ao orçamento de R$ 5 bilhões. O Estado de Santa Catarina está registrando recordes de arrecadação. O Caixa do Estado está reforçado. Recentemente, inclusive, foi aprovado um novo financiamento para obras de infraestrutura no Estado de Santa Catarina. E o governador Jorginho Melo, juntamente com a aprovação dos deputados, tem feito essa análise de que precisa se acelerar nesses processos, especialmente voltados à infraestrutura, especialmente à rodoviária. Outro ponto que o colega coloca é com relação ao magistério. Tivemos recentemente o maior concurso público para o magistério em muitos anos. Foi um concurso super disputado. Mas esse assunto da descompactação da tabela dos professores é bastante antiga a discussão. É um assunto polêmico, porque ele vai impactar. O Caixa do Estado vai impactar sobre a folha de pagamentos do Estado e isso tem de haver uma certa responsabilidade. O mesmo também, não há dúvida, vai ser falado sobre a titulação dos professores. Quantos por cento a mais para o professor que é especialista? Quantos por cento a mais para aquele que é mestre? Quantos por cento a mais para aquele que é doutor? E como isso vai impactar especialmente o Caixa do Estado, porque não dá para voltar atrás. Se hoje estamos com uma arrecadação interessante, nós no futuro, com problemas, não podemos retirar os direitos desses trabalhadores. Então, precisa ser muito bem pensado e analisado. E eu não tenho dúvida que essa matéria vai ser bastante debatida, discutida. Haverá mobilização da categoria, especialmente do SINTE, que é muito atuante enquanto sindicato dos trabalhadores na educação. E o terceiro ponto que o colega traz aqui também, tirando essas questões, é o duodécimo da defesa civil, que praticamente vai dobrar os recursos. Mas a proposta do deputado Camilo, que parece bastante importante, ela provoca que os outros poderes também contribuem, ou contribuam, melhor dizendo, com recursos. A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Governo do Estado, para que não saia tudo isso, esse valor todo, de uma única fonte, que é o Caixa do Estado. E precisa-se observar, especialmente agora, não é, Marcelo? Tivemos a crise no Rio Grande do Sul, estivemos observando as queimadas na Amazônia, que inclusive deixou o Estado de Santa Catarina com um céu acinzentado, escuro, devido a esse processo todo de queimadas. Então, essa questão climática, não há dúvida, que nós vamos ter que botar na nossa pauta, botar no debate da sociedade, prevenção a catástrofes climáticas, ou mesmo quando houverem esses momentos de intempéries ou de situação de dificuldade, que o Estado tenha dinheiro, tenha recursos, seja para a questão dos agricultores que perderam sua safra, seja para os municípios reconstruírem suas infraestruturas perdidas. Então, são assuntos que, com toda certeza, o Estado precisa olhar, os deputados e a sociedade precisam olhar com muita responsabilidade. Eu vou começar pela primeira parte, que é a parte do projeto do magistério. É um projeto que prevê, por exemplo, se ele for aprovado esse ano, para ser implantado já a partir do ano que vem, a expectativa do governo já é implantar esse ano, mas eu acredito que, em função do adiantado da hora, isso deve ficar para 2025, para o próximo ano existe uma expectativa de um impacto nos cofres do Estado de quase 230 milhões de reais, colocando servidores ativos, professores concursados, professores aposentados, e os ACTs são os temporários que demandam em uma boa parte do corpo funcional do magistério público estadual. E a proposta do Executivo, além de fazer com que haja um aumento para quem tem uma titulação maior, para quem tem doutorado, para quem tem mestrado, é obedecer a lei do piso nacional do magistério, que é sempre uma polêmica. Os municípios sofrem muito com isso, porque, às vezes, o governo federal dá o reajuste e a prefeitura tem que arcar com isso e, muitas vezes, os prefeitos argumentam que não tem recursos suficientes para isso. Mas, na proposta que foi encaminhada por Executivo, para você ter uma ideia, para um cargo de mestrado, um professor que tenha mestrado, a referência inicial passaria para quase 5.300 reais. E, para quem tem doutorado, isso chegaria a 6.600 reais. Podendo chegar, em valores atuais, no caso de doutorado, quem está no final da carreira, a 9.100 reais. Claro que esses valores não são trios, porque você tem uma série de outras situações. Os professores, a exemplo de muitos servidores públicos, têm ali a questão do avanço conforme o tempo de serviço. Também tem questões pontuais de outros tipos de retribuição financeira, mas é uma proposta que o Executivo encaminha no intuito de dar um aceno à categoria. Afinal, além da realização desse concurso público que você disse, que foi o maior da história, existe aí essa briga histórica com relação à descompactação da tabela. Governadores anteriores tentaram enfrentar essa questão, e não foram totalmente bem-sucedidos. Agora, com relação ao orçamento, a gente tem que levar em consideração esse cenário de crescimento da receita aqui em Santa Catarina. O momento parece ser muito positivo, mas a economia é muito dinâmica. Fabiano, a gente tem uma situação sempre muito delicada, externa, em função de guerras que estão acontecendo. Isso pode afetar aqui o país. Por exemplo, a guerra no Oriente Médio afeta a questão do petróleo, que pode aumentar os custos dos combustíveis. A guerra na Ucrânia, a gente está começando a sentir alguns efeitos dela com relação a uma desaceleração no consumo em outros países, que acabam afetando a economia de outros países, principalmente um Estado exportador, como é Santa Catarina. Mas, pelo menos, até o momento, o que a gente vê é que o Estado tem conseguido se desempenhar bem nessa questão, tem aumentado a arrecadação mês a mês e trabalha com essa perspectiva para poder oferecer esse orçamento previsto estar chegando quase nos 50 bilhões de reais e outras propostas como essa que a gente acabou de falar, já falado a questão do estatuto do magistério. Por fim, a questão da defesa civil. Existe uma preocupação da própria Assembleia, do próprio deputado Camilo Martins, que foi o autor dessa PEC, no sentido de que o Estado executivo não arque sozinho com o peso dessa conta, que outros poderes também participem. Já existem propostas no intuito de que haja uma participação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da própria Assembleia, do Tribunal de Justiça, não só na questão financeira, mas na questão da fiscalização desses recursos. Afinal, como você disse, Fabiano, a gente tem uma situação que está posta, que é o enfrentamento do desafio das mudanças climáticas. Isso não pode ser carregado de questões ideológicas, como infelizmente isso acontece, porque todo mundo está sentindo na pele de uma forma ou de outra isso, seja na saúde, seja na agricultura, na agropecuária. A gente teve, em função de excesso de chuva, problemas na safra da maçã esse ano. A gente já teve, em anos anteriores, em função da estiagem, queda na produção de grãos aqui no Estado. Enfim, o desafio está posto, ele precisa ser encarado, e a Assembleia está discutindo propostas nesse sentido, como esse do Odésimo do Efeito Civil. Lembrando que o Poder Legislativo não pode criar despesas para o Poder Executivo, é um pressuposto importante, por isso que precisa ser consertado, acertado com o Poder Executivo todas as iniciativas neste sentido. Agora, já que se falou de economia, é importante destacar que este ano foi um ano difícil, especialmente para o agronegócio, para as exportações catarinenses, especialmente de carne suína e de aves, onde somos referência. Agora, começa-se a vislumbrar um cenário um pouco mais promissor, e então, aos poucos, também a economia vem dando uma certa perspectiva de melhora. Agora, tem um desafio, Marcelo, que não tem a ver com Santa Catarina, e tem a ver com o Brasil, que é a regulamentação da reforma tributária, e que é uma grande incógnita, especialmente para os prefeitos que estão chegando, para os atuais prefeitos, que estão terminando o mandato, mas que foram reeleitos, e também para o próprio Estado, porque ainda há uma situação, eu diria, nebulosa, quando se fala em perspectiva e planejamento da vinda de recursos para atender as demandas das pessoas nos municípios. O que eu espero, particularmente, é que nós tenhamos menos Brasília e mais municípios, e mais população nos municípios. Não sei se o colega tem acompanhado um pouco essa discussão, ou algum parlamentar tem comentado desta preocupação também. Olha, esse assunto da reforma tributária, ele tem sido discutido com mais frequência informalmente. A gente não vê ali na Assembleia, até o momento, nenhuma mobilização nesse sentido. Um outro pronunciamento com relação a esse assunto, mas eu acredito que, à medida em que essa reforma for regulamentada, e isso é algo que espera-se que aconteça ainda esse ano, claro que existem uma série de questões ainda a serem discutidas, porque realmente há uma incerteza a respeito do impacto disso nos cofres de Estado, de município, se isso vai representar aumento ou não da carga tributária de certas categorias profissionais. Isso a gente só vai ver realmente quando a situação estiver na prática, ou seja, quando a reforma for colocada em prática. Até porque, Fabiana, é uma reforma de longuíssimo prazo. Tem coisas que vão levar mais de 10 anos para ser colocada em prática. Tem algumas coisas que vão perdurar por quase 50 anos, para você ter uma ideia. Haverá necessidade, por exemplo, de muitas questões de transição. Santa Catarina, por exemplo, é um Estado que sempre recorre aos benefícios, aos incentivos fiscais para atrair investimentos, uma estratégia que se mostrou muito acertada do ponto de vista de geração de empregos nos últimos anos. e essa questão dos benefícios fiscais vai ficar prejudicada com a reforma tributária, porque nós vamos ter a unificação dos impostos. E os Estados não vão mais poder utilizar o ICMS como... a redução da alíquota do ICMS como uma moeda de troca, como uma arma para brigar por investimentos na chamada guerra fiscal. Então, isso aí é algo que ainda no momento não está sendo discutido, não está na pauta da Assembleia, mas que à medida que for sendo colocada em prática, certamente vai ser discutido até porque isso vai afetar ou para o bem ou para o mal os cofres dos Estados, do Estado e dos municípios e, principalmente, o bolso do contribuinte que se queixa dessa carga, dessa alta carga tributária que a gente paga aí já há um bom tempo. Exato. E só espero que não piore essa situação que não, entre aspas, judie ainda mais do catarinense. Mas, Marcelo, o nosso programa vai chegando ao fim e é sempre uma grata alegria, uma grata satisfação encontrar o colega por aqui neste espaço onde colocamos as nossas ideias de maneira muito franca, de maneira muito honesta para o nosso telespectador. Muito obrigado a ti, Marcelo. Até um próximo encontro aqui no Edição Extra. Foi novamente um prazer debater contigo, conversar contigo neste canal aqui na TVAO. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Fabiano. Satisfação participar mais uma vez contigo do programa e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer a tua companhia, a tua audiência. Muito obrigado a todos vocês. Uma excelente semana e até a próxima. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto